Música Vocês estão ganhando uma tesoura no valor de R$ 400 mil. Música Detalhe, detalhe. É linda, mostra que divertido. Lembrando que eu fiquei atrás dele por conta dessa lista, para que eu pudesse colocar as iniciais de todos os competidores com muito carinho, porque nós sabemos o quanto vocês estão aqui, estão se esforçando, e a gente como profetas, como família, não poderíamos deixar de parabenizar cada um. Música 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 Música